No Novo Tempo No Novo Tempo No Novo Tempo Apesar dos castigos Estamos crescidos Estamos atentos Estamos mais vivos Pra nos socorrer Pra nos socorrer Pra nos socorrer No Novo Tempo Apesar dos perigos Da força mais luta Da noite que assusta Estamos na luta Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra que nossa esperança Seja Deus que adivinhe Seja Deus que adivinhe Seja sempre o caminho Que se deixa de herança No Novo Tempo No Novo Tempo Apesar dos castigos De toda fadiga De toda injustiça Estamos na briga Apesar dos Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra que nossa esperança Seja Deus que adivinhe 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 Obrigado.